Começando agora mais um vídeo da Quarta Estética Automotiva, eu sou Gustavo Fortes e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a lavar sua moto, manter ela limpa o mês inteiro sem utilizar água. Quer saber como? Nesse vídeo eu te ensino. Nesse vídeo então nós utilizaremos o método de lavagem a seco, um método que funciona muito bem e a vantagem dele é que a base de todos os produtos que fazem lavagem a seco é de cera líquida, ou seja, sua moto vai ficar com brilho muito, muito legal. Lembrando que essa lavagem é uma lavagem de manutenção, para você manter ela no dia a dia limpa. Se sua moto estiver muito suja, com muito óleo, com sujeira encrustada há mais tempo, ela não vai ter aquela eficiência, não vai ser o mesmo nível de uma lavagem técnica com água, por exemplo. Só que é uma lavagem que eu gosto muito, aqui no caso a gente tem uma PCX da Honda, uma moto de um cliente nosso, que ele usa no dia a dia, tem aproximadamente 15 a 20 dias que ela não recebe uma lavagem, ela não está absurdamente suja, só que como eu disse antes, nesse método a gente vai te ensinar aí a lavar sua moto o melhor de tudo. Para você que mora em apartamento, para você que mora em casa e não tem um lugar para você utilizar água, você pode fazer essa lavagem em qualquer lugar, qualquer lugar. Até na sala da sua casa aí, se você gosta de parar a moto dentro de casa, você vai conseguir fazer, porque não gera sujeira, não precisa usar água, não precisa fazer aquela bagunça. Se você vai procurar então, primeira coisa, um produto específico para esse fim aqui, eu estou utilizando o ProtDrive da Protelim, que é um limpador a seco. É claro, sempre leia as recomendações do produto antes de usar e aqui alerta para não fazer esse tipo de procedimento embaixo do sol, porque vai esquentar muito as carenagens, a lataria da moto e assim pode causar manchas, ou seja, sempre faça na sombra. Vamos lá para a parte prática então. Pegou o produto, dá aquela agitada nele e já está a recomendação do fabricante de você fazer a diluição desse produto, dessa marca, de 1 para 10. O que é isso? Nesse borrifador aqui, ele facilita bastante porque ele já tem o marcador de MLs. Se você tem um borrifador e não tem um marcador de MLs, você pode utilizar um copo medidor, o que você tiver aí na sua casa. Aqui no caso, como é 1 para 10, eu vou colocar 100 ml do produto puro e vou colocar o restante de água, porque esse borrifador vai ter aqui 1 litro de capacidade. Então, eu vou colocar 100 ml do produto e o restante eu vou completar com água 1 para 10. No caso, se eu quiser fazer 800 ml, 80 ml de produto e o restante eu completo com água. Eu já estou com o produto aqui então, pronto uso. A gente vai precisar de muita pouca coisa. Eu separei aqui 3 panos de microfibra. O primeiro pano vai captar a sujeira que está sobre a moto. O segundo pano eu vou fazer a secagem. E o terceiro pano, que é um pano melhor que eu separei aqui, eu vou dar o acabamento final. Eu separei 2 panos aqui que já tem bastante uso para fazer a limpeza das rodas e das partes plásticas. E para essas partes, eu vou utilizar um limpador APC. Famoso aqui no nosso canal, a gente usa muito o limpador APC. Várias e várias marcas tem disponível. Se você procurar o Sintra da Avonix, por exemplo, ele já vem pronto uso, não precisa nem de diluir. Tem um limpador multiuso da Vintex também, que pertence à Avonix, que é uma linha mais barata. Já tem um vídeo aqui também que eu já utilizei ele. Então, vamos lá para a parte prática. Vou pegar então meus 3 panos. Esse vai ser o pano 1. Esse vai ser o pano 2. Esse vai ser o pano 3. Eu vou pegar o produto aqui agora, essa bolha de proteção aqui, não tem problema, pode fazer o procedimento sobre ela também, que vai deixar uma limpeza legal. E aqui nas partes, nas carenagens dela, nas partes plásticas, como é invernizado, vai dar um brilho bem bacana. Procedimento simples. Eu vou aplicar o produto, vou fazer uma aplicação dele aqui. E vou deixar ele amolecer essa sujeira por volta de 30 segundos. Deixar o produto aqui. Quando eu faço então a aplicação do produto e deixo ele agir por 30 segundos, observa bem perto aqui, que ele está desprendendo a sujeira da moto. Eu vou pegar esse primeiro pano então e vou passar ele em um sentido só, olha só. Sem fazer pressão. Eu vou passar ele em um sentido só para ele pegar a sujeira. Eu não vou esfregar. Eu vou simplesmente passar ele porque a sujeira já está solta. Esse que é o melhor da lavagem a seco. Então, eu vou passar e assim a sujeira já está vindo toda para o pano. Não pode ter pressão nessa etapa para não gerar risco. Você vai deixar só a microfibra captar a sujeira. E olha só, a moto já deu outro resultado. Eu vou pegar agora aqui o pano 2 e agora eu já posso fazer o movimento de vai e volta. E eu vou começar a secar o produto. E eu vou fazer a retirada dele aqui. Ok? Vou fazer essa parte da frente e depois eu faço a parte de trás. Vou pegar o pano de lustro agora e vou dar o acabamento final. Eu vou vir promovendo um lustro na moto. Caso você queira, para poder dar um brilho ainda maior, borrifa um pouquinho do produto de novo. Então, eu vou vir dando um lustro final. Só para poder dar mais brilho ainda. Como o produto é a base de cera, quando eu faço esse procedimento de acabamento, deixa um brilho bem legal. Finalizei a parte da frente da moto aqui. Vocês podem reparar aí que eu gastei 1, 2 minutos. Eu quero mostrar no detalhe agora aí o brilho que ela ficou. Dá uma olhada aí na primeira parte que a gente fez. Agora que eu finalizei a parte da frente, eu vou vir para a lateral aqui. Vou borrifar o produto nas partes plásticas na lateral aqui. Pode jogar aqui embaixo também, não tem problema. Vou fazer essa lateral dela. Depois eu vou terminar só na lateral de lá. Mesmo procedimento. Pano número 1, que é a etapa mais importante para não gerar risco. Ele vai só passar em cima da peça, pegando, captando a sujeira. Olha só. Capitei a sujeira. Eu vou fazendo uma limpeza. E ó. Limpei aqui todas as partes. Só o banco, que eu não vou fazer esse procedimento, porque aqui eu vou utilizar o multiuso. Porque para não ficar escorregadinho, como é cera, e ele também não tem tanto essa finalidade aí de fazer limpeza de banco. Aqui nessas partes plásticas eu posso fazer também. Ó. Passei. Vou pegar o pano 2 aqui agora. Vou vir secando. E agora o último pano. Lembrando que, para promover ainda mais brilho, eu vou pegar o lava seco, vou dar duas borrifadas no pano aqui. Pode ser no pano, pode ser também na peça. E vou vir dando acabamento, dando brilho para ela. Olha lá, olha que legal aí que vai dando um brilho imediato. Nas partes plásticas também pode fazer sem problema. Aproveitei e já limpei aqui, ó. Onde que a gente coloca o pé. E olha só. Lateral finalizada. E o banco? Olha só. Tem dois panos aqui mais usados, que eu vou utilizar para as partes de baixo da moto. Que é a roda e tudo mais. Só que aqui o banco, como eu disse, para não utilizar o lava seco aqui, para não ficar escorregadio, eu vou pegar o limpador multiuso, vou borrifar no meu banco, vou pegar um dos panos e já vou fazer a limpeza do banco aqui com o multiuso. Ele vai desengordurar e vai tirar aquela sujeirinha que fica impregnada. Tem vídeo aí no canal também de limpeza específica de banco de moto. Se o seu banco estiver muito sujo, assiste esse vídeo lá. Já limpei aqui. Por exemplo, aqui, ó. aonde que, né, carrega os materiais aqui. Posso limpar também com multiuso. Aqui também pode limpar com lava seco, se quiser, não tem problema. Ele vai dar um brilhozinho também. Mas o multiuso faz uma limpeza mais forte, mais eficiente nas partes plásticas. Ali embaixo eu já limpei com o lava seco. Vamos para a roda agora. E para a roda ficar no padrão de limpeza também. Eu vou borrifar o limpador multiuso. Ó, lá atrás também, onde que ela joga sujeira. Eu vou borrifar. Pode borrifar bastante, porque a característica do limpador APC é fazer uma flotação. É soltar a sujeira facilitando para você limpar. Eu vou pegar esse pano aqui, ó, que já está mais usado. Vou passar ele primeiro, ó. E ele vai vir pegando a sujeira da roda, ó. Vou fazer a limpeza dela toda. Pode passar no pneu também. Pode passar no disco. Lá atrás, eu vou passar também para fazer uma limpeza. Ó. E agora eu pego o outro pano e venho dando o acabamento. Se a roda da sua moto for desse estilo aqui, ó, você pode jogar uma ceirinha nela também, que ela vai dar um brilho no caso, o lava seco. Mas você vê, ó, rapidamente a roda estava suja e com os dois panos e o multiuso, eu já consegui deixá-la toda limpa, ó. Pode limpar a canela aqui também. Pode limpar o sistema de churrei dela. Lá atrás, vou passar o pano de novo. Ó. Se sua moto estiver muito suja, repita esse procedimento aqui até você ter esse resultado, ó. Uma roda bem limpa e com o produto, ele não chegou nem a escorrer no chão. E agora aquela dica bônus para você que acompanha o vídeo até o final. Eu sempre coloco uma dica bônus em todos os vídeos. Mota o kitzinho na sua casa aí, compra o lava seco, você vai gastar em média aí de 20 a 30 reais. Compre os paninhos de microfibra, você vai gastar em média de 5 a 10 reais cada. O pano ali, talvez para limpar as rodas, já tem aí na sua casa. O multiuso vai custar em média de 10 reais. Um borrifador pronto uso. E aqui, eu vou te recomendar também de comprar um limpa vidros. O limpa vidros tem um custo de 10 a 20 reais. E você vai ter limpa vidros aí para usar por anos, porque utiliza muito, muito pouco. O limpa vidros, ele tem a vantagem que é o seguinte, vamos dar a volta para mostrar aqui. O visor da moto, que tem esse acrílico, e os espelhos retrovisores, sempre ficam sujos, e às vezes você não vai ter aquela visibilidade que você gosta. Olha só, você vai dar uma borrifada, já vai ser suficiente. Pega um outro pano de microfibra, e vem fazendo a limpeza dos vidros. Você vai ver como que a sua visibilidade vai aumentar. Olha isso aqui, terminei de fazer a limpeza, olha como que ficou impecável o retrovisor da moto. Lá no visor, joguei o limpa vidros também, vou fazer a limpeza dele. Isso aí, você vai até começar a gostar de fazer esse processo, porque a sua moto vai ficar limpinha o mês inteiro, e a gente não está utilizando água. Pode fazer aí no seu prédio, ninguém vai te perturbar, ninguém vai achar ruim com você. E assim nós concluímos mais um vídeo da Quarty Session Automotiva. Espero que vocês tenham gostado. Atenção você que é robista, vai gastar pouco, e com um kitzinho básico. Com esse produto aqui, que você não vai gastar 30, 40 reais para comprar ele, você vai lavar a sua moto com toda certeza, no mínimo 100 vezes. Eu te garanto isso, porque utiliza muito pouco produto, e ele vem concentrado, e você vai diluir ele. Compre o seu lava seco, compra um multiuso, para você limpar as partes que eu já mostrei, e compra um limpa vidros, para você tratar os vidros da sua moto. E eu te garanto, é moto limpa o mês inteiro, você vai gastar aí de 20 a 30 minutos, você pode fazer em qualquer lugar, desde que esteja na sombra, no seu prédio, dentro da sua casa, aonde for. E a sua moto vai ficar assim, com o brilho da cera líquida, um acabamento bem legal, e quanto mais detalhista você for, melhores serão os seus resultados. Muito obrigado, por ter acompanhado esse vídeo, lá na descrição, tem o link da loja do profissional, utilizou o cupom Quartz, 5% de desconto, lá tem o lava seco, lá tem os panos, e lá tem o limpa vidros, também, e o limpador multiuso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, faça inscrição no nosso canal, porque o nosso canal, está crescendo muito, e a gente está trazendo um vídeo, cada vez mais de qualidade, para você cuidar do seu carro, para você cuidar da sua moto, Quartz 7 Automotiva, muito obrigado, e até a próxima. E aí E aí